A paz do Senhor meus irmãos, estamos hoje aqui na AD Madureira em Rio Claro, cultuando no nosso culto de ensino. E conosco hoje está o nosso irmão pastor Roberto, que é dirigente da nossa congregação do bairro do estádio. Ele estará contando para a gente como está sendo o culto de ensino na vida dele e na vida da família dele. A paz do Senhor meus irmãos, os cultos que estão acontecendo aqui na sede, está realmente uma coisa muito linda. Deus está presente nesse lugar, Deus está falando muito através dos louvores, através da palavra, Deus tem usado muito o nosso pastor presidente Roberto Arruda. E eu te convido para que pessoalmente você veja o que está acontecendo aqui. Você é o nosso convidado, os domingos a partir das 18h30 e terça-feira é o culto de ensino, às 19h30. Venha, traga a sua família. Você é o nosso convidado especial. Tenha uma ótima noite e fiquem com Deus.